Olá, está começando mais uma edição do Estação Cultura e hoje nós vamos conversar sobre as oficinas de capacitação para o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. Você também vai conhecer o Margot Street, evento que acontece neste final de semana em Novo Hamburgo e curte a música de Ronald Ziegler. Certo, Nilton. E a gente também confere as novas exposições do IAV lá na Casa de Cultura Mário Quintana. E o grupo Caixa do Elefante Teatro de Bonecos está completando 25 anos de trajetória e apresenta o mais novo espetáculo da companhia, que é a peça Prólogo I, que pode ser vista sempre aos sábados e domingos no espaço da Terreira da Tibra. A gente recebe aqui a atriz Viviana Schemes. Tudo bem, Viviana? Tudo bem, muito obrigada. Pois é, a estreia aconteceu neste sábado e domingo, mas a temporada é todos os dias. Sim, até o dia 10 a gente vai estar às 15 e às 20 horas no teatro recebendo um público restrito, porque o espaço não é grande, então por isso a gente trabalha com agendamento, tanto para escolas, quanto para público em geral. A gente tem um e-mail, prólogo primeiro, arroba gmail, ponto com, onde a gente pode receber agendamentos de quem estiver interessado em assistir. E o Prólogo I trata de quê? E qual é essa montagem? Lembrando sempre que é a questão dos bonecos sem presente na Caixa do Elefante, né? Mas de que forma é apresentado o espetáculo? Bem, a gente teve o privilégio de, com esse patrocínio da Petrobras, trabalhar um espetáculo de pesquisa, de ter um ano para isso, um ano para pesquisar e colocar material que a gente não se interessa fora e pesquisar novamente. A gente trabalha com uma ideia de explorar diversas técnicas do teatro de animação e de uma forma não hierarquizada com o boneco, onde a gente se coloca de igual, a gente coloca o manipulador aparente, a gente faz parte, a gente se hibridiza com o boneco, no caso, a gente trabalha com partes do meu corpo dentro do boneco e a gente trabalhou muito com contato e improvisação com o boneco. A gente trabalhou com vários tipos de material, onde o que o corpo desse boneco fizesse, o nosso corpo faria junto. Então, a gente ia atrás do que o material nos propunha. Viverna, a gente tem em VT, numa reportagem, o depoimento do Paulo Ballardin, que é o diretor do espetáculo, e também da Carolina Garcia, que faz assistência da direção, falando um pouquinho sobre o processo de criação, vamos dar uma olhadinha. Legal. Se expressar. A gente começou a investigação pensando na relação desse objeto animado com o corpo do ator, tentando descobrir que possibilidades tinha para que o movimento do ator se relacionasse com o movimento do objeto. O processo todo, ele se deu em momentos de pesquisa em imersão artística, em intercâmbios com outros artistas da área da dança, do teatro, e também na pesquisa dentro da universidade. O grande start do espetáculo, realmente, foi quando a gente entrou em contato com a obra do Eduardo Gordon Craig. A partir daí, deu uma virada no trabalho, que a gente começou a traduzir esses textos para o português, e é a primeira vez que eles vão estar sendo montados em português no Brasil. Ele foi um precursor dentro do espaço da cenografia teatral, dentro do espaço da dramaturgia e da concepção de atuação. E quando a gente contatou com esse universo dele, a gente viu que isso era muito do que a gente queria falar e do que a gente já estava experimentando nessa relação que equaliza as energias do ator e do objeto, tentando romper com essa hierarquia que existe do corpo do ator animador sobre o corpo do boneco. Bom, então a gente falou e também a gente viu um pouco no VT essa questão do improviso de contato, que muitas vezes é feito com outro ator. Nesse caso, o boneco acaba virando também um ator nessa história toda? Sim, essa é a questão mais difícil para o ator manipulador. Ele tem que trabalhar diferentes energias dentro do próprio corpo. Então é um treinamento físico bastante complexo e difícil, porque ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar a minha energia e se eu estou brigando com o boneco, por exemplo, se a gente está em disputa, a gente tem forças contrárias aí e eu faço as duas. É um trabalho bastante lapidado. E como é que foi o processo de criação desse roteiro cênico? Vocês pensam em compartilhar com o público que temas? Todos os temas que a gente trabalha, na verdade o tema que a gente trabalha é sobre as relações entre os seres, as relações humanas, as relações, a dificuldade de comunicação, porque eu creio que propõe isso muito. A dificuldade de dialogar, da diferença entre os pensamentos, entre os seres. Na verdade é bem amplo isso e a gente trata em todos os quadros, porque a peça é feita de vários quadros, com textos do Craig, com bonecos em dança com atores. A gente trabalha em todos esses quadros essa mesma temática das relações humanas, dessa dificuldade de encontrar esse equilíbrio. Quem é que está contigo no elenco? Eu e Renato Turnes, ele é um ator de Florianópolis, se juntou ao grupo mais perto do final do processo, mas ele tem um pique maravilhoso e é legal, porque é um ator que não é conhecido aqui em Porto Alegre, então vale muito a pena para o público conhecê-lo, é maravilhoso. Ele trabalha muito com comédia, ele tem essa especialidade. Bom, a censura é livre e as pessoas podem marcar também. Você está com o serviço aí, Nilton, pode passar, por favor? Exato. O prólogo primeiro, até o dia 10 de maio, então, sempre às 20 horas e também às 15 horas, são duas sessões diárias, na terreira da tribo, na rua Santos Dumont, 11h86. Mas para participar tem que mandar um e-mail, né? Um espaço pequeno, 30 lugares por sessão. A gente pede para garantir a possibilidade das pessoas chegarem lá e não ter a possibilidade de estar cheio e não conseguir entrar, é para enviarem um e-mail para prólogo primeiro, arroba gmail.com, e a gente responde garantindo a senha, o ingresso de cada um. Certo, obrigado, Viviana. Obrigada. Obrigada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre artes visuais. A Casa de Cultura Mário Quintana apresenta três novas exposições do Prêmio EAVI até o dia 22 de maio. Cristina Dalinha leva o seu universo abstrato de pinturas acrílicas para a Galeria Augusto Meyer. Segundo o curador Fernando Baril, a artista expressa sua criatividade com liberdade e dinamismo, utilizando várias técnicas dentro da pintura acrílica e trabalhando no abstrato, a intervenção das cores imprime sua identidade. As aquarelas bambuaguadas, obras de Silvio Chu, podem ser conferidas no sétimo andar, na Fotogaleria Virgílio Calegari. Depois de muito tempo sem pintar nada, eu frequentando o ATB Livre da Prefeitura, fui bastante incentivado e vi um ambiente propício, onde as pessoas foram muito gentis e acabaram me forçando a recomeçar a pintar. E ele surgiu por acaso. A minha vivência em São Paulo, por muitos anos onde eu morei, com a cultura oriental, eu descobri o bambu, o sumier. Mas eu não tinha reconhecido esse sumier quando comecei a pintar. E só depois, com o tempo, que eu fui reencontrar. A aquarela é um trabalho muito específico, é uma arte muito dedicada e muito especial. E ela não permite erros, etc. E é muito difícil. Eu uso aguadas porque eu... Eu chamo de aguadas porque a minha base remonte a água, né? E uso pigmentos diferentes, né? Entre eles a aquarela, o nanquim e o acrílico até. Onde a pincelada é o mais importante de todos. Eu fico encantado de perceber a reação das pessoas com a sensibilidade de gostar e de perceber as nuances num trabalho tão simples, né? Não quero outra coisa a não ser a simplicidade e a humildade de poder sujar uns papeizinhos aqui. No espaço Maurício Rosenblatt estão os novos olhares, território ampliado de 20 alunos do curso de artes visuais da FEVALI. Para o curador Tom Ferreiro, a intenção da mostra é ampliar o cenário de artistas emergentes e possibilitar outras perspectivas da arte atual. Nos mais diversos suportes estão trabalhados especialmente temas como identidade, corpo e memória. O Estação Cultura faz um breve intervalo, mas antes a gente fica com o som do Ronald Ziegler. Ele é uma das atrações musicais do evento Margot Street, que acontece nesse sábado em Novo Hamburgo. Por favor. I'm telling you, girl, that I'm good to be lover I'm gonna be here to satisfy you in many ways It's gonna be you and couldn't be another It's gonna be you to make me feel like I'm sane I'm telling you, girl, that I'm good to be lover I'm gonna be here to satisfy you in many ways It's gonna be you and couldn't be another It's gonna be you to make me feel like I'm sane It's gonna be you to make me feel like I'm sane I'm telling you, girl, you, girl, you, girl I'm telling you, girl, you, girl, you, girl I'm telling you Estão abertas as inscrições para os editais do Fundo de Apoio à Cultura para Teatro, Dança e Circo e também para o FAC Regional. E na próxima semana vão acontecer oficinas de capacitação para os editais. E sobre o FAC, a gente conversa agora com o Rafael Bale, ele que é coordenador do ProCultura RS. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo. São editais muito aguardados pela comunidade artística. É verdade, é um trabalho muito intenso que a gestão secretária do Vitor Hugo tem buscado, claro, num momento de dificuldade nas finanças, mas a política pública de financiamento segue, segue a pleno. Então é um momento onde a gente está hoje com quatro editais abertos e com muito trabalho agora nos próximos editais que ainda serão lançados agora, muito em breve. Porque o FAC é importante na medida que ele destina recursos para investimento direto, quer dizer, não precisa captar. É verdade. Não, é uma política aí que a gente já acompanha os resultados. Na medida em que a gente consegue colocar esses editais na rua, a quantidade de projetos que vem acontecendo com esses recursos são inúmeros. E agora com essa sequência de editais, inclusive com esses editais setoriais, que é uma novidade, é um grande conjunto, né? Se garante, além de atender bons projetos, atender a todos os setores da cultura. É porque antes os projetos entravam num crivo muito grande, assim, de muitas possibilidades, né? Então esses editais mais específicos servem para isso, né? Esses são específicos para a área de dança, circo e o que mais? E teatro. Teatro. Esse é um diferencial. A gente segue com outros editais, como Juntos pela Cultura, que tivemos ano passado. Então é um edital por finalidades. Esses projetos estão sendo contratados agora, recebendo recursos esse ano. Então essa nova sequência de editais são editais setoriais. Então os 11 setores da cultura que têm legitimados pelo Sistema Cidadão de Cultura, os colegiados setoriais, né? Onde a gente buscou estabelecer justamente esse diálogo para uma construção colaborativa dos editais que buscam atender justamente as necessidades específicas de cada setor. Os institutos estaduais acompanham esse processo, participam, colaboram e faz com que a gente possa ter editais que, digamos, né? Mais adequados, mais direcionados, né? Que trazem toda essa especificidade de cada uma das áreas, né? Para teatro, dança e circo, o investimento é de 150 mil reais, né? Do Fundo de Apoio à Cultura. E já o FAC Regional vai ter um investimento de 2 milhões e meio de reais para 18 projetos, né? No caso do FAC Regional, o que ele abrange? É um edital que tem um outro recorte. Ele justamente busca atender ou destinar recursos, conseguir que sejam realizados projetos em todas as regiões do Estado. A gente sabe o tamanho do Estado e a dificuldade, muitas vezes, né? Da demanda ou da competição da demanda desigual entre as regiões. Então, esse edital quebra um paradigma, né? Um primeiro edital que a gente tem que consegue delimitar, através das nove regiões funcionais, recursos já pré-definidos para cada uma das regiões. E ele é configurado em duas categorias, né? Uma categoria que é a regional, que é para pessoas daquela região, com artistas, grupos, atividades culturais daquela região, realizar um festival, uma amostra, um circuito de uma ou mais áreas culturais em pelo menos dois municípios, pelo menos três dias. E outra categoria que é estadual, que é para fazer um movimento inverso, para que profissionais da área da cultura de outras regiões, com artistas de outras regiões, consigam levar para aquela determinada região escolhida um festival, uma amostra, alguma movimentação de atividades culturais para que possa se promover esse intercâmbio. Então, valoriza, como o secretário fala, o prata da casa, a pessoa da sua região e também possibilita esse intercâmbio, que outras regiões possam circular. E as oficinas de capacitação? São para todos esses projetos que estão abertos? Quem são as pessoas que podem se inscrever nessas oficinas? É, como elas funcionam também. Claro, isso é muito importante para quem está nos escutando. Então, temos quatro já editais abertos e o prazo sempre de inscrição é 45 dias. O FAC regional, como já foi lançado, termina agora no 31 de maio. Então, para esse, a gente, além de ter toda a equipe lá dando orientações diariamente, as informações lançadas pela cultura para contato, a gente vai fazer um encontro no dia 11, à tarde, na Casa de Cultura, Mário Quintana. Então, não há inscrições. Então, qualquer pessoa que tem interesse em encaminhar um projeto e quer esclarecer dúvida presencialmente, a gente vai ter esse momento, né, quarta-feira, na parte da tarde, para o FAC regional. Já para esses outros três editais, né, das artes cênicas, dança, teatro e circo, as oficinas vão ocorrer nos dias 10, 11, 12, também na próxima semana, na parte da manhã, lá na Casa de Cultura. Então, separar por grupos, né, para que a gente possa abordar justamente, né, os detalhes de cada edital e auxiliar, né, a esclarecer as dúvidas. Pessoas que querem escrever projetos, com certeza vão se inscrever. Mas pessoas que não têm a intenção de escrever o projeto, nesse momento também, vale também passar para lá e tem as oficinas também? Claro que sim, sempre é válido, né. Acho que a gente acaba esclarecendo todas as questões burocráticas, mas que são justamente as que asseguram um acesso democrático a esse recurso, como funciona, né, essa seleção de projetos pelo fundo, a forma de inscrição das pessoas para que tenham o seu cadastro de produtor cultural, que é o que habilita o envio de projetos. Então, a gente aborda essas questões gerais, é sempre um exercício válido, né, tanto para a pessoa que vai, quanto para os outros, e a gente ter essa possibilidade, essa troca, né, de informação. Legal, muito obrigado, Rafael, pela tua participação aqui na Citação Cultura. A gente que agradece. Bom, falando sobre outra iniciativa para botar cultura na rua, acontece nesse sábado, um evento que reúne arte, música, moda, gastronomia e outras atividades, e acontece lá em Novo Hamburgo, é o projeto colaborativo Margo Street, que está na sua segunda edição. Sobre o evento, a gente conversa agora com a Fernanda Amado, e quem também está aqui é o Ronald Ziegler, já fez música, né, é uma das atrações musicais do festival lá. Fernanda, como é que vai funcionar essa segunda edição? O Margo Street, ele já está na segunda edição, que acontece agora no dia 7 de maio, ele é um evento que nasceu da necessidade da nossa região de ter um evento de compartilhamento, um evento colaborativo, solidário e sustentável. É um evento que reúne tudo isso que tu falaste agora, moda, música, arte, gastronomia, é o primeiro foodbike da região, né, e ele é um evento que a gente está trabalhando com uma gastronomia diversa e com dezenas de expositores, né. Nós temos 40 expositores no total, a gente conseguiu juntar um grupo bem forte, apesar de a gente estar vivendo um período difícil, assim, no país, a gente conseguiu fazer um grande evento para trabalhar o comércio ali dos produtores locais, né, das... Fernanda, falando em comércio, uma das propostas do evento é pensar esse consumo consciente, né, de que maneira? Nós temos várias ações sustentáveis no evento, né. Uma não é permitido o uso de sacola plástica, nós vamos ter uma decoração e um lounge sustentável feito com materiais de resíduos, materiais reciclados, e vai ser um ambiente bem bacana, assim, para a galera, para a família curtir um dia, né. Nós temos o copo do evento, que é um copo feito com material reciclado, que dá direito a drinks, enfim. Nós temos várias ações nos próprios estandes, né. Todos os expositores foram orientados a montar os estandes de uma maneira mais ecológica possível. Então, temos também, além disso, coleta de lixo eletrônico, todo o lixo, todo o resíduo do evento vai ser enviado para uma cooperativa, então, nada vai se perder, tudo vai se refazer, né. Novas formas vão ser geradas também com o resíduo do evento, né. E a tarde é uma tarde de atrações musicais, isso, atrações artísticas? É uma tarde inédita, né. Nós vamos ter música, só música boa, tá, gente. Não tem música ruim no evento, só música boa. São oito atrações musicais que, ininterruptas, do meio-dia às nove horas da noite. Ronaldo, falando um pouquinho sobre o teu trabalho aí, você tem caminhado por que ritmos, né, por que tipo de música. Sim. Bem, o meu trabalho é uma... Eu faço parte de uma banda de soul music, nós estamos prestes a lançar um disco, né. O que se chama? O nome do disco se chamará For a Better World, We Do It Good. É um disco em inglês, com letras inspiradas, assim, em mensagens positivas pro mundo, assim, né. Ronald Ziegler and the Sun representa enviar mensagens positivas, assim, pras pessoas. Eu acho que esse é o grande lance, né. E nós vamos participar, orgulhosamente, do evento do Margot Street e junto com outros amigos lá, né, faremos uma tarde de muito som. Vocês tocam pelas seis horas, mais ou menos isso, né. É, o nosso show vai ser seis e meia. Está marcado pra seis e meia. E teremos diversos amigos lá e diversos ritmos também. Desde reggae, soul music, rock gaúcho. Encerrando com o Frank Jorge, que fecha às oito horas da noite, né. Frank Jorge, sim, fecha com chave de ouro. E eu acho que a nossa grande missão hoje aqui é convidar, realmente, as pessoas, né, levar a sua família, levar seus amigos, que vai ser uma tarde muito divertida, assim, né. É, a expectativa é boa. Como acontece em festivais pelo mundo inteiro, eu acho que vai ser um festival muito legal isso aí. Com gastronomia e com música, muito legal. E o que é o bike truck, né? O food bike é comida na bike, né. Eu juntei, outras duas que eu juntei, a bicicleta com o caminhão, não é o contrário. É o comida na bike, né. Aquela ideia. E é muito bacana, porque as bikes são muito bonitas, né. Então vai ser aquele evento que tu vai chegar e vai ter aquele monte de bike bem colorida, com florzinha, com lozinha, sabe. Tem uma bike que, se eu não me engano, tá. Ela tem até, ela vai captar a energia do sol. Então ela não vai precisar de eletricidade, né. Só voltando um pouquinho ali na parte da sustentabilidade, que também é uma forma bem bacana da gente trabalhar. A gente tem a troca de brinquedos, tá. Com pessoas capacitadas. E isso é uma maneira das crianças, desde a primeira infância, aprenderem a não deixar aquele brinquedinho guardado lá no canto, né. Trocar com um amiguinho e fazer essa parte de sustentabilidade desde a primeira infância, né. Então isso é uma coisa bem bacana que nós temos. E nós temos também, o evento é um evento solidário, né. O ingresso é um livro infantil. Nós queremos montar uma ou duas bibliotecas em casa de passagem. A gente viu essa necessidade no primeiro evento. Nós arrecadamos brinquedos. Quando a gente foi entregar os brinquedos, todo mundo, nossa, a gente já tem muito brinquedo e tal. Não tragam mais brinquedo. E a gente viu que essas instituições são muito carentes de livros, as que nós estamos ajudando. Então, ah, vamos montar uma biblioteca, né. Além disso, tem a adoção de pets também no evento. Excelente, Fernanda. Lembra aqui, então, ó. O Margo Street acontece, essa sua segunda edição, no sábado, do meio-dia, às 21 horas, na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Newton, encerrando o programa. Então, a Estação Codura de hoje fica por aqui. A gente vai voltar amanhã, ao vivo, às 15h da tarde, com reprise, às 18h da noite. E para encerrar, é claro, mais um pouquinho do som do Rolo Ziegler. Rolo, por favor. Eu vou fazer agora um som do Prince, que há pouco nos deixou, infelizmente, mas eternizou sua obra maravilhosa. Você não tem que ser lindos, para me transformar. Eu só preciso de seu corpo, baby, From the still door. You don't need experience To turn me on. You just really got up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich To be my girl. You don't have to be cruel To rule my world. Ain't no particular sign Not compatible with me. I just want your extra time And your kiss. Yeah, 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 yeah You got to not talk dirty, baby And if you want impressing me You got to be too flirty, mama I know how to undress me Yeah, yeah, yeah I want to be your fantasy Maybe you could be mine You just really got up to me And we could have a good time You don't have to be rich To be my girl You don't have to be cruel To rule my world Ain't no particular sign Not compatible with me I just want your extra time And your king You don't have to be beautiful To turn me on I just need your body, baby From dust to door You don't need experience You don't have to be beautiful I just need your experience You don't need to be beautiful You don't need to be beautiful